Caros pais, com certo atraso, porque já passou o dia dos pais, eu venho hoje apresentar-lhe uma mensagem, uma oração e um pedido. A minha mensagem é de reconhecimento pela sua paternidade. O homem, por vontade do próprio Deus, ele é o guardião da semente da vida. É ele que traz consigo e é ele que semeia a semente da vida. Ele ajuda a mulher amada a preparar o terreno para semear a semente da vida. Ele ajuda a germinar a semente da vida, ele ajuda a vida a desenvolver. E isto constitui a grande missão do pai, que eu considero uma missão, como a da mãe, obviamente, belíssima, grandiosa, de um valor incalculável. Ser pai é muito mais do que engravidar uma pessoa. Ser pai é cuidar da semente da vida, preparar o terreno para semeá-la, ajudá-la a germinar, a crescer, a desenvolver. É todo o trabalho da formação, da educação dos filhos. Uma oração eu rezo por você, peço a Deus por você, o pai jovem, o pai adulto, o pai já idoso, que se tornou avô, bisavô e enfim. Rezo por você para que Deus lhe conceda compreender cada vez mais a grandeza da sua missão de pai. E para que compreendendo a grandeza da sua missão de pai, você seja muito feliz por ser pai. E um pedido instrua as crianças a valorizarem a vida, a valorizarem a paternidade, a reconhecer que a atividade sexual, ela é algo muito importante, muito sério, não é um brinquedo. Ser pai é algo grandioso, belíssimo, mas exige aí responsabilidade. Ensine isso para as crianças, vai fazer bem para elas. E agora, por intercessão de São José, nosso pai na fé, e de São Judas Tadeu, nosso padroeiro, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns. 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 Parabéns.